Salve, salve meus parceiros! Como que vocês estão? Começando mais um videozão pesado aqui no canal, certo? Rapaziada, videozinho de hoje a caminhada é o seguinte, mano, tô aqui, certo? Já no outro dia do vídeo que foi gravado pra tá falando pra vocês aí, videozão de hoje tá pesado, certo? É o videozão comprometido fazendo aí o trampozão na embreagem aquela embreagem zona preparadona, certo? Pra você colocar na sua bike motorizada tá resolvendo todos os problemas aí de patinar embreagem e tudo do tipo, fechou? Então acompanha videozão de hoje, tá muito bacana. Mas antes dele começar, deixa o like pra fortalecer nós se inscreve no canal também, certo, meus parceiros? Aproveita participar das nossas açãozinhas que tá aí com preços imperdíveis, promoções ativas, certo, mano? Match Masha, tá aí nos primeiros links na descrição. Não vou falar muito aqui no início do vídeo não porque o vídeo é um vídeo aí que eu vou ter que dividir ele em duas partes. O vídeo tá bem longo, tá bem completo bem explicativo, vídeo com o Binzão do jeito que vocês gostam, fechou? Então é Masha, meus parceiros. Acompanha. Aí meus parceiros, como prometido, vamos tá fazendo o videozão aí da embreagem pra vocês, certo? Eu juntamente com o Binzão aí, o homem chamou eu pra mostrar esse projeto aí, né? Mostrando no vídeo passado pra vocês, um pouco da preparação aí, explicamos todo o processo de preparação tudo que foi feito no motorzinho. E agora é uma dica zona aí pra vocês que tem motor preparado que tá sofrendo com a embreagem patinando, né? O Binzão vai tá dando uma dica aí fazendo um trampo pra embreagem parar de patinar. Fechou? Já tamo aí com a embreagem completa desmontada na mão do homem. E agora a gente vai dar uma palavrinha com vocês aí explicando um pouquinho do trampo que vai ser realizado pra não tá tendo mais esse problema de embreagem aí. Já existe o trampo lá de colocar as três molas e tals, só que esse é um outro trampo que a gente vai tá fazendo aí que também vai tá ajudando bastante. Vai tá amenizando o custo e amenizando também o trabalho de fazer aquilo lá, porque lá também deve dar trampo. Isso também é pra ajudar aí muitas pessoas que mexem, né? É. Ou até mesmo o mecânico aí que vive o dia a dia com as bicicletas não autorizadas e sofre aquele problema de pino, patinar embreagem, troca pets. Talvez a pessoa vai, né? Ele detecta... É detecta? Que fala? Detecta. Detecta o problema que é a mola, vai, troca a mola. Em pouco tempo essa mola já dá BO. Por quê? O que que acontece? O motor esquenta e a mola ela sofre um aquecimento. Ela é pra isso, né? Não tem jeito de... Ela fica dentro do motor, né? É, não tem jeito dela não tão... É muito material. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai... A gente vai mudar a dureza dela. Tem como eu melhorar e tem como eu estragar ela. Piorar. Piorar. É que nem vidro destemperar, é tipo destemperar. O que que a gente vai fazer? É isso mesmo? A gente... É, não sei. Eu não entendo de vidro não, calma. Não, mas é que os caras falam... É que os caras falam que destemperam o vidro, não é vidro não? Destemperam o vidro? Sei lá. Ah, sei lá, vai. Eu acho que é vidro, não sei. Eu tô chapando. É, vidro temperado. Vidro temperado. Vamos pular essa parte aqui de vidro, não tem nenhum. É, de vidro não tem nenhum. Então vamos lá. É, vamos desmontar, certo? É, chega essa parte, né? Que não tem jeito de fazer esse trampo se não... Se não desmontar. Se não desmontar. Mas vai ajudar muito os mecânicos aí, ou até mesmo você, se você quiser tá fazendo um carro. Você que tá tendo problema na tua casa, tá ligado? Ebreagem, patinando, põe pinho, tirapinho. Só que aí, troca, o bagulho é o seguinte, vocês vão ter que ter as ferramentas aí, né? Pra poder tá desmontando ela. O que que vai usar? Vai usar um saca? É, vai usar um saca. Usar um saca pra chegar até aqui, né? Ah, menina, não precisa nem explicar isso. É, mano, os bichos desmontam motor em fundo de quintal, sem morsa. Sem nada. Com chave Phillips e alicate, os bichos é zica, mano. Então esse aqui eles vão tirar de letra. Outra coisa também. Monta motor no fogão da mãe, né, Vinzão? No motor, não é já ensinou. No motor, não é já ensinou. É no fogão da mãe, viu? Só toma cuidado pra não pingar o óleo lá. Sabendo que isso daqui, esse pinho no eixo aqui, ele tem que tá perfeito, cara. Porque senão, se essa peça tiver machucada, brother, troca, substitui. Porque o maior índice de quebra de embreagem é quando a pessoa desce a descida. Com a embreagem apertada. Apertada. Porque vai roçando e vai comendo. Vai roçando. Então por isso que aqui sempre tem que tá com graxa. Cada duas semanas, uma semana, né, a pessoa desmontar e passar uma graxa aí. Vixe, o rapaz ali tá... Emocionou. Tá emocionado. Então sempre tem que engraxar aí, pôr um pino, né, pôr o pino, tirar, pôr a graxinha. É no momento que detona e acaba com tudo. É, verdade. Muita gente traz aqui pra gente, muitos senhorzinhos de idade principalmente. Ah, por que que coisou? Por que que zoou minha embreagem? Sendo que eu desci com ela apertada. O que que você fez? Ah, desci, toda descida e eu mato na embreagem a bicicleta. Aí ele economiza a gasolina e... E depois gasta uma nota pra fazer a embreagem aí. A conta não fecha. Vamos desmontar e fazer o trampo. É mais, acompanha. E aí, rapaziada, agora a gente vai desmontar, certo? É, aqui ó, só tá encaixado, né? Vim aqui, ó, encaixei. Se alguém tiver um outro, ó, uma outra forma de desmontar, tem como, né? Que nem eu aqui, ó, vou prender aqui na morça, ó. Se a pessoa quiser vir e colocar uma corrente aqui pra não agredir o dente do pinhão, como vomei na mãe aqui, ó, coloquei e não tem segredo. Uma 19, vou usar um martelo e um alicate de direção, certo? Já vou arrancar essa porca, ó, ó. Se ela realmente quiser sair, né? Onde irá pra cá? Tem umas que tem um trabalho ali, não. Dá nada. Ó, soltou. Já era, ó. Descorregou, mas soltou. Soltou, ó. Você que também, você fica de cima de mim, como é que você quer que eu solte? Você quer que eu filme e as coisas? Você quer que eu grava ou não, parceiro? O cara sobe em cima da bancada, mano? Aí, eu vou gravar de que jeito? Não sei, mas eu sobe em cima e eu sofro. Aí, eu já desmontei. Os caras tem que acompanhar aqui, você quer ensinar pros caras e quer que fica de longe, pros caras não ver qual que é. O cara sobe em cima, mano? Você é louco? Ah, mas aí, eu não tenho a morsa. Mãe, então, você vai ter que usar o extratorzinho e tal. Ó, uma porquinha, facinho, ó. Vem aqui o martelinho, já era. Essa parte, você corta ou... Até caiu no chão, ó. Não, é ao vivo, né? É ao vivo e é o cloro. Você ramelou na missão, é ao vivo, parceiro. Rapaziada, resumindo, ó. Tô chegando onde que a gente quer. Na onde que é? Calma, ó. Na bendita... Da mola. Da mola. Aquela que é tudo pra nós. Vou voltar novamente, ó. Pra bancar. Fecha a morsa. Pra bancar. Pra morrer. Pega. Bater de novo? Ah, pra tirar o rolamento, droga. O rolamento, ó. Certo? Olha lá, tirou. Bateu, não deixei cair. Dessa vez, você foi mais cuidadoso, né, parceiro? Foi mais cuidadoso. Se você quiser vir, prender o eixo aqui com cuidado, pode ser. Se você quiser vir, colocar o pinhão aqui e colocar, beleza também. Ó, lembrando, ó. O que o chinês fez. Ele apertou essa peça até no pé da rosca. Aham. Beleza? Pra onde vai vir o rolamento e morrer ali, ó. Ou seja, morre ali na... Certo? Então, ali é o nosso... 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 É o que mata. A regulagem é ali. Eu posso apertar mais? Vou detonar mais a mola. Eu posso soltar? Não. Então, é ali. Porque senão a mola fica xoxa se soltar, né? Ó, vou apertar o eixo aqui, ó. Se tiver com dificuldade de soltar, o que que eu faço? Eu venho... Chama os universitários. Vou lá e coloco... Vou lá e uso o pinhão pra não agredir o eixo. Entendeu? Certo? Cato alicatinho de direção, ó. Ó. Solta suave. Solta suave. Ô, Bizon, e se pegar uma chave e der uma batidinha nesse ano, vocês vão aí? Não pode, não? Eu acho que não vai ser legal, não. Acho que é mais é... Machuca a peça, né? Mas é pra soltar mesmo, né? Entendeu? Vai soltando, soltando. Vai soltando, ó. Soltou, soltou. Ó. Soltando. Também outra coisa legal. Pegar uma ferramenta, colocar os quatro pinos aqui, ó. E também girar. É, girar. Só que eu não achei a bendita. Ah, da hora também tem essa ferramenta aí também, então. Aí eu venho aqui e solto, ó. Solto aqui, certo? Não tem jeito de você colocar aquele negócio, dois mil anos. Hã? Vê, ó. Vamos lá. Soltei, certo? Aí, ó. Bizon tá caindo. Aí, ó. Chegou no final, certo? Aqui que tá o segredo, hein, então, ó. Aí que tá o segredo. Olha lá, soltei a mola, tá? Olha aí, ó. Nesse esquema, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar essa mola. Aí, já era a mola, soltou, mano. Você tá vendo que o comecinho da rosca, ó. Hum. Alô, ó. Comecinho da rosca é aqui, ó. Certo? O rosque. O que que eu vou fazer? Eu vou reabrir essa mola. Eu vou reabrir essa mola até... Até ela ficar no... Até nessa peça. Ah. Beleza? Entendeu a jogada? Ah, entendi. Ele vai reabrir a mola até ela ficar mais pra cima aqui. Ah, mas e aí? E aí você vai apertar e vai voltar no mesmo lugar. Não. É aí que ele vai dar o calor pra temperar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um grau nela, vai reabrir ela, vai temperar ela e depois vai colocar ela. Aí eu peguei a visão, hein, visão. Você vai ver do jeito que... Mostra o trampo, mano. Ó, tá vendo a mão, ó? Uhum. Consigo flexionar ela na mão, ó. Beleza? Então vamos pro grau na mola agora, pra vocês aprenderem. Então, aí, tá bom, ó. Desmontamos, certo? Desmontamos a parte da mola, né? Ó, o que que é importante, ó? Tá vendo, ó? Enrosqueou o primeiro fio de rosca, ó. Enrosqueou, certo? Olha o tanto que essa mola tá... Tá chouxa aí dentro. Tá chouxa aqui dentro. Então, o que que a gente vai fazer? Certo? Isso aqui é um serviço, cara, que se de repente a pessoa fazer uma ferramenta e ela... Existe a ferramenta pra fechar a mola, né? E existe a ferramenta pra abrir. Aqui, pra você fazer em casa ou em algum lugar aí que você tiver, ó, faz isso aqui, ó. A gente vai catar essa chave, ó. Vai ter que fazer a moda antiga. É, a moda antiga. Reabra aqui um pouquinho, ó. Certo? Só cuidado pra ela não bater, não espirrar no vizinho, que aí tem que... É, Lúcia. É a super mola que você tá falando, né? Venho, certo? Aí venho aqui, ó. Vou abrindo ela. Vai girando, ele vai batendo. Vai girando, ele vai batendo, ó. Certo? Da hora. Aí venho, ó. Aí vamos colocar ali de novo no eixo. O que que eu não posso fazer? O que que não pode fazer? É venho aqui, lógico, dá uma martelada no dedo, né? Aí martelada no dedo é desacerto. Certo? Aí eu cato ela. Venho aqui, ó. Entro com ela aqui de novo, ó. Ó. Olha lá, tá vendo? Já abriu, só falta mais um pouquinho. Pode somar um pouco, só. O que que, se você vir abrir demais ela aqui, depois você vai ter... Lógico, aí teria que criar uma ferramenta pra vir, apertar e tal. Então a gente vai abrir. Ela vai ficar mais agressiva um pouco, pra ir mais rápido. Porque senão ela vai ficar até que hora abrindo isso aqui? Vai ficar até amanhã dando corretada com essa mola aí, pelo amor de Deus. Se quiser pegar uma outra ferramenta, alguma coisa... É, né, tropa? É o que der certo que vocês tiverem em casa aí, né, mano? É, pra abrir, entendeu? Olha lá, querendo vazar. Aqui nós fazemos as recomendações, é pra vocês poderem fazer os bagulhos caseiros, né, mano? Ó. Por isso que a gente nem faz trampo muito complexo, não. Mas o segredo também, viu, calma... O segredo também, depois é depois disso aqui. É depois dessa parte, você fala? Depois dessa parte, o segredo tá aí. Não é só pé aqui, não. Aí, troca, então presta atenção aí, pra vocês aprenderem. Olha lá, o primeiro fio de rosca, ó. Falta bem pouco. Só um chorinho, certo? Então vamos lá. Deixa eu pôr esse pininho aqui, ó. Que caiu. Vixe aí, Binsão, já chavei o vídeo já, mano. Não, aqui, ó. Põe ele aqui, ó. Põe ele aqui, certo? Aí pega o pino, ó. Puf, já era, meu garoto. Olha lá, ó. Certo? Vixe, Binsão, camelou, eu acho. Camelou nada. Vamos lá, tá ali. Vamos lá, mão pouca, ó. Certo? Então, essa eu quero ver, mano. Essa vai ser a última abrida. Aí já vai, acho que já vai dar o ponto. Tá vendo? Poderia pegar uma chave maior, né? Mas aí você ia entortar ela. Nossa, ia esgarçar um monte. O bagulho é indo com a manha, né, tropa? Vai ficar da hora, hein? Tem que ter paciência, mano. Aí, ó. Agora já era? Será? E se não der certo, Binsão? Não der certo, eu ia mandar um estribo aí pros caras? Ixi, olha lá, tropa. Vocês vão ficar sem um estribo. Tentei ajudar os seis, mas não deu muito bom, não. Vamos lá, um chorinho. Vixe, maior chorinho, vixe, vai ter que mandar um estribo pros caras. Hum, vamos lá. Daqui. Se não for dessa, vai mandar um escapamento, hein? Daqui, ó. Se não for dessa, é um escapamento, hein, Binsão? Vamos lá. Agora vai dar. Vamos ver? Agora não tem jeito de não ir. Agora não tem jeito. O pininho aqui querendo escapar. Vamos lá. Vamos ver. Ih, mano, o bagulho não tá abrindo, não. Mano, vocês já ganharam um estribo e um escapamento, hein, velho? Vou pegar outra charme. Vai pegar até outra maior. Você vai ver agora. Agora você vai ver. Agora eu quero ver não ir. Hum, meu irmão, você é louco. Ui, pega, pai. Agora vai. O bagulho tá correndo? É, fica sossegado. Agora vai, pai. Vamos ver. Aí, já era. Já era agora? Agora lacrou. Agora a gente cata esse pininho aqui, ó. Pega esse pininho, põe no rumo. Bixi, Binsão, mas desmontou o bagulho de novo, mano. É, tem pininho que fica mais firme, né? Esse aqui tá soltando. E aí? Será que agora dá certo ou não? Puxi, tem que ver, hein, mano. Tá. Ó, navei, ó. Foi agora? Foi. É, louco. Certo? Agora viveu, hein. Justinho, certo? Até aí tudo bem? Então agora o segredo é agora, Calma. O que a gente vai fazer, ó. Já, já a gente já vai mostrar. Então, minha tropa, no mais um videozinho de hoje foi esse, certo, mano? Aí, ó. Doidinho que ia aparecer no vídeo. Certo, mano? O videozinho de hoje foi esse. Do jeito que vocês gostam aí. Videozão bem completo, explicativo. Certo, meus parceiros? E é macho. Vamos que vamos. Aguardem o próximo vídeo. Aguardem a parte 2 desse vídeo que tá pesado aí com o restante do conteúdo. Demorou? Mas antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Certo, mano? Se inscrever no canal pra não perder a parte 2 e também os próximos vídeos. E vamos que vamos, meus parceiros. Também participa das açãozinhas que tá tudo no preço imperdível. É macho. Até o próximo vídeo, tropa. Tchau. 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 Tchau.